Por uma BH com mais liberdades individuais, vereador Alexandre Lima, 30444. Por menos Estado e mais liberdade. Olá amigos, eu sou Alexandre Lima, candidato a vereador no município de Belo Horizonte, pelo Novo, com o número 30444. Hoje eu venho falar pra vocês sobre a conta bancária de campanha, e quem tem interesse em fazer doações. Ela não é uma conta bancária comum, no qual você faz uma transferência normal, como se fosse uma conta pessoal. Ela necessariamente tem que ser feita as doações através de depósito identificado. Pode ser até transferência, TED, DOC, mas tem que ser feita de forma identificada. Isso não é só pra mim, isso é pra qualquer outro candidato que vocês queiram contribuir financeiramente. Por quê? Porque é uma conta bancária de campanha, há o interesse da sociedade em saber como que esses recursos estão sendo gastos, será feita a prestação de contas também, e as pessoas têm interesse em saber a origem desses valores recebidos. Então, tem que ser feita através de depósito identificado. Eu postei a conta lá no Facebook, algumas pessoas tiveram interesse em contribuir financeiramente, mas tiveram dificuldade em fazer a doação, porque não entendia bem em que campo, o que tinha que colocar, aparecem três campos assim, identificados, um, dois e três. Então, é um pouco confuso realmente. Então, eu vou explicar aqui como que é feita essa doação. A maioria das pessoas utilizam, o Internet Banking também, isso pode ser feito por meio online, através de depósito online, de transferência online, mas tem que ser feita de forma identificada. Você também pode fazer isso diretamente na agência do banco, independente do seu banco. Pode ser qualquer banco, todos os bancos têm essa opção de depósito identificado. No caixa, vocês dizem isso, ó, eu quero fazer um depósito identificado para essa conta. O sujeito meu já vai te explicar como é que é que esse procedimento é realizado. E se você quiser fazer pelo método online e tiver dúvida, só acompanha esse vídeo aqui que eu vou explicar para vocês como é que é que faz. Então, eu vou pegar aqui a conta bancária para vocês, peraí onde é que está. Aqui. É no Banco do Brasil que foi aberto, eu poderia escolher qualquer outro banco. Eu escolhi no Banco do Brasil porque eu já tenho conta lá também, então eu acabei escolhendo o mesmo banco. Banco do Brasil, agência 3490, dígito 8. Conta corrente 34930, dígito 5. E o CNPJ de campanha, todo candidato tem isso, independente de gastar algum recurso ou não, é obrigatória a abertura da conta bancária e também o seu encerramento, que tem o seu procedimento próprio previsto. Então, está aí a conta bancária, vocês vão precisar desses dados aqui para fazer o depósito identificado, a doação, caso, quem tiver interesse, qualquer valor, não tem limite mínimo, tem até o limite máximo de gasto, de campanha, mas é bastante elevado, é em torno de 600 mil reais, acho que é 650 mil reais no meu caso. Esse limite de gasto está lá no site do TSE, é só vocês pesquisarem pelo meu nome, vocês vão lá no TSE, vê lá candidatos por Belo Horizonte e tal, todos os dados estão lá, será disponibilizado também a prestação de contas lá, então esses dados aí são públicos, de acesso geral de qualquer um, é só ir lá no site do TSE e analisar. E a conta bancária de campanha é essa daí, para quem tiver interesse em contribuir, agradeço aí muito a força de todos. Bom, então você vai acessar o seu Internet Banking, no meu caso Banco do Brasil, mas no seu caso pode ser qualquer banco, e eu vou acessar aqui minha conta, para não ter que digitar meus dados aqui, eu vou fazer um corte no vídeo e já volto já já com a opção lá de transferência com depósito identificado. Um abraço! Bom pessoal, então está aí o Internet Banking do Banco do Brasil, já no local certo de depósito identificado. Eu estou utilizando o Banco do Brasil, porque a maioria das pessoas tem conta no Banco do Brasil, então eu acho que fica mais fácil, mais didático, mas repito novamente, pode ser qualquer outro banco, né? Todos os bancos terão essa opção também. Vocês vão ir em transferências, mesmo lugar onde tem DOC, TED, transferência entre contas, geralmente também vai ter ali a opção de depósito identificado, que no caso do Banco do Brasil, fica aqui. Aí tem as opções entre contas correntes, conta poupança para conta corrente, lembrando que a conta bancária de campanha é uma conta corrente, então a destinação tem que ser para uma conta corrente. Agora a conta de origem, aí é com vocês, depende se vocês vão retirar esse recurso, uma conta poupança, uma conta corrente, aí é com vocês. No meu caso aqui é entre contas correntes. Vocês vão clicar, vai aparecer essa tela, que já estava antes, né? Apenas atualizou a tela, já estava no lugar certo, onde terá o campo para agência, conta corrente e o valor que você quer doar. No meu caso, da conta bancária de campanha, é agência 3490, dígito 8, conta corrente 34930, dígito 5. O valor que eu vou doar aqui agora é R$ 1.597. Esse valor é exato, é porque na conta bancária de campanha, eu já tenho o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Então, você que está doando para a campanha, é uma doação genérica, né? Vocês não têm como saber exatamente aonde, que quantidade vai ser utilizada. Eu também não tenho como saber, porque depende de quantas pessoas vão doar, né? Então, aí é um planejamento a posteriori. Mas aqui não, aqui eu estou fazendo a doação, já pensando nos panfletos que eu pedi para fazer e nos 50 adesivos perfurados para veículo, né? Com aquele vidro traseiro de carro. Vai se somar os R$ 90,00 que já está lá na conta, totalizando R$ 1.687,00, que é o valor que eu vou gastar com a gráfica para os panfletos e para os 50 adesivos de vidro traseiro para carro, né? Que eu já mandei fazer. Então, por isso o valor é exato. Mas vocês doam o valor que vocês quiserem. Pode ser R$ 1,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 100,00. Aí o valor que vocês quiserem. Não tem limite. Tem o limite máximo de gasto de campanha, né? Como eu disse, lá no site do TSE, vocês podem conferir. É um limite bem alto, né? Acho que R$ 650.000,00, né? Que eu com certeza não vou gastar nem sequer perto disso, né? Mas, enfim. Aí aqui, ó, fica a dúvida de vocês, né? As pessoas que me perguntaram, né? Quem entrou em contato me perguntando, são esses campos aqui. Identificador 1, identificador 2, identificador 3. O que colocar aqui? No identificador 1, vocês vão colocar o seu CPF. Lembrando que a legislação atual proibiu doações de pessoas jurídicas, né? Então, só pessoas físicas podem fazer a contribuição para a conta bancária de campanha. Então, vocês vão colocar o CPF de quem está fazendo a doação. No meu caso, é o meu próprio CPF. Então, eu vou digitar aqui no identificador 1. O identificador 2, ele serve para coisas específicas. Por exemplo... Perdão, gente. Eu estou com uma gripe aqui. Eu fiquei bem ruim esses dias. Múltiplo pelo qual eu ainda não gravei o vídeo de introdução. Vídeos-respostas para vocês também. Nas perguntas que estão me fazendo, né? As propostas de campanha. Enfim, coisas assim que é importante fazer. Mas, infelizmente, está muito complicado esse vídeo aqui. Pelo menos não está me filmando. Enfim. E aí, eu posso fazer deitado. Então, eu peço desculpa aí a vocês. Assim que eu melhorar, eu vou fazer os vídeos, né? Mas, essa parte de doação é importante. Porque não adianta nada vocês doarem para o final da campanha. Ainda mais que a legislação eleitoral agora colocou uma campanha de 45 dias. Então, extremamente curta. Então, quanto mais demorar esses recursos, mais dificuldade eu terei de aproveitá-los para fazer a divulgação. Então, quem tiver interesse em doar, que doe o quanto antes, né? Para dar tempo para eu poder reverter isso em divulgação, né? Para fazer a campanha propriamente dita. Mas, enfim. Novamente, eu agradeço aí a força e desculpa a demora. Bom, o identificador 2, como eu disse para vocês, é geralmente para coisas específicas. É associações no qual o sujeito tem aquele número, né? O número de cliente. É muito comum igrejas, por exemplo, que pedem doação através de depósito identificado para saber quem é. Aí tem o número lá do fiel, né? Enfim, né? É uma coisa específica de quem utiliza a ferramenta de depósito identificado. No caso da conta bancária eleitoral, isso não é necessário. Então, esse campo vocês vão deixar isso em branco. Porque não tem nenhum identificador a ser colocado aqui. Então, vocês vão deixar isso em branco. No identificador 3, vocês vão colocar o seu nome. Ele tem limite de caracteres. Então, não dá para colocar o nome completo, pelo menos o meu nome completo, que é um pouco extenso. Então, não cabe aí. Eu vou colocar Alexandre Lima. Pode ser abreviado, né? Aqui faltou espaço. Pronto. Então, pode ser de forma abreviada. Não há necessidade de ser o nome completo. Se couber o nome completo, vocês colocam. No meu caso, não cabe. Eu vou colocar só Alexandre Lima. Isso aqui não tem tanta relevância. É importante, tem que colocar o seu nome. Mas o realmente relevante é o CPF. Isso daqui vocês tem que colocar e olhar certinho se está correto o CPF informado. Aí, depois disso, vocês vão clicar em continuar e efetuar. Vocês vão colocar sua senha. Então, eu não vou filmar aqui, né? Mas é só clicar em continuar, colocar sua senha, clicar em confirmar. O depósito já vai ser realizado. Queria agradecer aí muito, gente, a força, o apoio de todos. Agradecer muito a força, o apoio de todos, os compartilhamentos dos vídeos, divulgação no Facebook, a capa lá de Facebook que eu coloquei, né? Muita gente também está utilizando essa capa, colocando no seu perfil pessoal essa capa, né? Inclusive, pessoas, às vezes, nem é de Belo Horizonte, mas é importante porque Belo Horizonte é uma grande cidade. Então, tem muitas pessoas que são de Belo Horizonte ou conhecem pessoas de Belo Horizonte em outras regiões do estado e até em outras regiões do país. Então, a divulgação é sempre importante, né? Ainda que não sejam pessoas de Belo Horizonte. Então, eu agradeço muito mesmo a força, o carinho. É muito bacana ver, gente. Pessoas aí completamente desconhecidas que eu nunca vi dando uma força, né? Você vê que a pessoa realmente acredita. Então, isso é muito bacana mesmo. Só tenho a agradecer a força aí de todos, né? Então, um abraço e até os próximos vídeos.